É só fazer um breve relato que eu vim ao centro, que está acompanhando as eleições em todo o país e pude verificar agora em contato com as autoridades dos vários estados brasileiros que tudo transcorre com a maior tranquilidade. É só fazer um breve relato que eu vim ao centro, que está acompanhando as eleições em todo o país e pude verificar agora em contato com as autoridades dos vários estados brasileiros que tudo transcorre com a maior tranquilidade. Agora, realmente, o efetivo que está trabalhando é um efetivo extraordinário. Mais de 300 mil pessoas que estão trabalhando nessa atividade não tivemos mais do que 300 e poucas prisões. Portanto, num universo de 147 milhões de eleitores, nós estamos verificando que o povo brasileiro ordeiramente está exercendo a sua soberania, portanto, dando por meio do voto uma procuração àqueles que vão dirigir o nosso país. Eu pude verificar agora pelo ministro da Segurança, o Jungmann, que isto é fruto do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, que nós inauguramos o nosso governo. Nós estabelecemos o nosso governo, não só o Ministério, mas, em consequência, do Ministério também um sistema único de segurança para todo o país, que faz essa integração extraordinária que eu pude agora constatar. De modo que tranquilidade absoluta no país, eu quero até cumprimentar a todos aqueles que se dedicaram a essa tarefa a partir dos tribunais, do Tribunal Superior Eleitoral, dos tribunais regionais eleitorais, da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, dos agentes todos que trabalharam nessa matéria, as Forças Armadas, enfim, todos aqueles que patrioticamente sabem que este é um grande momento para o país, que é o momento de escolher os membros do Executivo, dos Executivos e dos Legislativos que vão dirigir o país. Eu acho que hoje nós estamos dando um exemplo daquilo que poucos imaginavam que poderia acontecer. Ou seja, o dia do pleito é um dia inaugural de uma pacificação, de uma harmonia extraordinária em todo o país. Presidente, o senhor, que é antigo nessa redemocratização, já viu muitas eleições. O senhor caracteriza esta, especialmente mais moderna, como um novo modelo de um sistema eleitoral em relação à disputa, em relação, por exemplo, aos atos de violência, são diferentes. Agora eles são nas redes sociais, são fake news, enfim, como é que o senhor avalia isso? É inevitável as falsidades que se alardeiam, muitas vezes, pela rede social. Mas eu acho que o Brasil está dando um exemplo. Você sabe que, ao longo do tempo, nós fomos estabelecendo, o país foi estabelecendo uma legislação muito oportuna para o momento atual. Você veja que tudo o que se fez nesta última, antes desta última eleição, era muitas vezes criticado, por exemplo, a impedimento de contribuições de pessoas jurídicas, mas as pessoas conseguiram fazer a sua campanha, tanto na área federal como na área estadual. Houve menos tempo, o que foi útil, penso eu. Houve menos dinheiro, o que também foi útil. E, em consequência, houve menos violência, a não ser esta que você está retratando pela rede social, mas que não tem a significação de uma violência, digamos, de natureza pessoal ou de natureza quase presencial. Presidente, o seu candidato, ele não deve ter mais de 2% de votos, segundo todas as pesquisas. O que o senhor esperava na derrota tão acachapante? Não, ele fez o seu papel, fez um papel muito bonito, um papel muito interessante, porque revelou muita seriedade em todos os momentos, em todos os momentos em que ele se manifestou. É uma pessoa que tem currículo, tem tamanho, já provou isso em várias oportunidades. Ainda agora, quando nós o designamos ministro da Fazenda, nós conseguimos fazer, por meio da equipe que nós formamos, nós conseguimos fazer o que todos sabem, inflação abaixo de 4%, juros bem menores do que aqueles que nós encontramos, de modo que ele fez um papel de pregação muito oportuno durante a campanha eleitoral. O fato de ter votos, não ter votos, isso é assim mesmo, Churchill ganhou a guerra e não ganhou a eleição. O senhor está surpreendido com alguma coisa nesse resultado que se avizinha? Não, você sabe que as pesquisas, eu não sei o que vai acontecer, vamos esperar o resultado, mas as pesquisas já denotavam a possibilidade possível de um segundo turno, não quero antecipar nada, vamos esperar o resultado depois de 19 horas, quando se encerram as votações em todos os estados, mas vamos esperar com tranquilidade. O senhor chamou ministros para estarem com o senhor a partir do fechamento das urnas. Como é que vai ser esse acompanhamento? Pela televisão, nós vamos acompanhar, olhando naturalmente, pelo rádio. Vamos depois examinar o resultado e fazer uma avaliação, uma avaliação entre nós. Aliás, eu não chamei exatamente, eu convidei, eu estarei lá na Alvorada e quem quiser ir até lá estará conosco para nós discutirmos. Acho que vale a pena discutir mais do que nunca o Brasil de hoje. O senhor pretende fazer pronunciamento assim que sair o resultado? Vamos esperar o resultado, depois eu verifico. Depende do resultado, o senhor faz pronunciamento? Não, vamos esperar o resultado, depois eu me manifesto. Está bem? Depende do resultado, depois eu me manifesto.